Paulo, de alegria, de força, de pique. Há muito tempo que eu não vi nada assim. Que lembra as grandes campanhas de resistência e construção do companheiro primeiro do Lula, com essa música maravilhosa ao fundo e também as campanhas vitoriosas de Dilma e do nosso companheiro Lula. Agora a vitória chega com essa militância, com o pique total. Vamos lá, Paulo! É isso aí, Virgílio. É impressionante a energia, a força, a vontade da militância. Vamos para a rua, pessoal! Lula está chegando aqui. É Lula presidente para o Brasil, voltando a ser feliz. Valeu, pessoal! Tamo junto na luta com o Lula presidente. É isso aí!